Olá, meu amigo, minha amiga. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje trazendo imagens absolutamente reveladoras e inéditas para o público brasileiro sobre aquele que a extrema-direita do Brasil elegeu como sendo o seu novo Deus, o senhor Elon Musk. Eu tenho certeza que vai ter muito deputado, muito senador, muito conservador, muito bolsonarista de queixo caído com as imagens que eu vou trazer aqui para vocês e o contexto em que essas situações estão dando. A figura desse novo Deus da extrema-direita, lá fora, ele não goza dessa reputação que estão dando a ele aqui no Brasil, não. Inclusive no plano empresarial, já há uma preocupação em relação ao consumo de substâncias entorpecentes que são rotineiramente feitas pelo senhor Elon Musk, como eu mostrarei aqui para vocês. Bom, temos situações internas aqui no Brasil também muito interessantes, mas antes de mais nada, antes de mostrar aqui as imagens, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomenda, não se esqueça. Dê o seu joinha, mande seu comentário e se puder se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Vamos aos temas aqui. Primeiro lugar, mostrando aqui uma situação absolutamente patética. Um grupo de deputados de extrema-direita está tentando fazer um périplo por vários lugares do mundo onde eles abram, acham uma portinha, eles entram e fazem vídeos autopromocionais, porque lá fora ninguém está dando importância a isso. Mas eles já cometem atos falhos na medida que eles mostram a preocupação de irem para a cadeia, que é o que está acontecendo em relação a vários processos que vão culminar exatamente com esse fim para algumas dessas criaturas. E ele aqui, enfim, falando inglês, porque ele é professor de inglês, ele mostra aqui a sua preocupação. Acho que é a legenda que dá para acompanhar. Vamos lá. Ele falou, olha, guardem bem as nossas caras aqui, os nossos rostos, né? Porque em breve nós poderemos estar atrás das grades, né? A palavra tem poder, hein? Eu acredito muito nisso. A pessoa fica dizendo essas coisas assim, as coisas acontecem. Vamos também reforçar. Eu concordo com o senhor. O seu destino será atrás das grades. E aí, ontem o ministro Alexandre de Moraes, ele usou a palavra numa sessão do Supremo Tribunal Federal, ele estava na condição de participação remota, mas ele usou uma expressão aqui que eu achei muito interessante. Ele classificou o senhor Elon Musk como um alienígena, né? O alienígena no direito sempre tem um sentido que não é tão pejorativo. É sempre dizendo respeito a algo que é fora do nosso território, fora do nosso universo, né? Uma legislação alienígena. Nem sempre isso é jogado assim de uma forma jocosa. Mas o ministro, ele usou a capciosidade para falar desse assunto. Tem uma coisa muito importante. Eu não sei se o ministro Alexandre de Moraes já aventou essa possibilidade de processar o senhor Elon Musk, não aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos. Eu tenho certeza que ele conseguiria facilmente um escritório de advocacia muito importante nos Estados Unidos para processar o senhor Elon Musk por danos morais e por aquilo que ele fez contra a reputação do ministro, a reputação do presidente da república e que também pode mover uma ação contra o senhor Elon Musk nos Estados Unidos. E certamente ele sofreria uma condenação severa, porque ele fez acusações sem alguma prova e os seus defensores aqui no Brasil, os seus discípulos desse novo Deus, estão dizendo que ele ia apresentar imagens, textos, não apresentou nada e não vai apresentar porque não existe absolutamente nada. Tudo mentira, gente falastrona e bandida. E nada é como a gente ter esse nosso espaço aqui para desmascarar essas criaturas. Mas acompanha aqui essa fala do ministro Alexandre de Moraes. Vamos lá. Antes de reiterar, presidente, é que tenho absoluta convicção que o Supremo Tribunal Federal, a população brasileira, as pessoas de bem, sabem que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade para proliferação do ódio, do racismo, da misoginia, da homofobia. Sabem que liberdade de expressão não é liberdade de defesa da tirania. E talvez, presidente, alguns amerígenas não saibam, mas passaram a aprender e tiveram conhecimento da coragem e seriedade do poder judiciário brasileiro. Então, ministro, se eu pudesse dar um humilde conselho ao senhor, seria de procurar um escritório de advocacia nos Estados Unidos para processar esse criminoso. Bom, daí a gente vê aqui as cenas de desmascaramento. Bom, vocês sabem que esse conservadorismo, eles usam o tema das drogas para angariar cada vez mais incautos, para implementarem o medo, o pânico moral, sempre atribuir que as pessoas que não estão no campo político deles são todas as pessoas que são a favor da liberação das drogas para que a sociedade fique totalmente destruída. Esse é o discurso que eles fazem, né? Na campanha eleitoral, a figura do inelegível mandava essa aqui, né? Vamos pegar só esse trechinho aqui de alguns segundos. Vamos lá. Esse mesmo cara que quer legalizar as drogas no Brasil. Será que esse cara sabe quanto sofre uma mãe quando um filho se entrega às drogas? Será que ele sabe o sofrimento dessa mãe com essa criança no mundo das drogas? Gente, é uma cretinice muito bandida porque o presidente da república ele não legisla sobre drogas. Essa é uma atribuição do Congresso Nacional. No entanto, o cara quando é muito bandido, é muito canalha, o que ele faz? Ele usa isso para colocar medo nas pessoas. Olha, se tal candidato foi eleito, ele vai liberar as drogas. Não é assim. Essa é uma forma criminosa de distorcer a realidade e de colocar medo nas pessoas e, portanto, induzir as pessoas quando vão votar, né? Há um erro, né? Bom, mas aí o discurso vigarista é esse. Mas aí a gente vai vendo o novo Deus da extrema direita. Uma matéria do Wall Street Journal, já há alguns meses atrás, antes dessa história aqui no Brasil, nos dava conta que muitos empresários acionistas estão preocupados com o uso de drogas feitas pelo senhor Elon Musk. Bom, e aí não é uma coisa indiscreta, não, porque ele já confessou que usa drogas, né? E eu vou mostrar aqui para vocês uma cena que no Brasil a gente não conhece, né? Mas aqui é a matéria aqui do Bloomberg, né? Falando em inglês, né? Falando dessa preocupação de acionistas preocupados com o uso de LSD, cocaína, êxtase e mushroles do Elon Musk. Vamos ver aqui. O Wall Street Journal diz que o uso de drogas de drogas está preocupando com os executivos e membros de coordenadores em negócios que ele trabalha. Dizendo aqui, os executivos estão preocupados com esse uso de drogas do cidadão aí, né? Do novo Deus do Malafaia. Além de cocaína, êxtase e LSD, ele também usa cogumelos psicodélicos, né? Muitas vezes em festas privadas. Então, quer dizer, é uma coisa preocupante, até porque em público a criatura acaba dando umas deslizadas, né? Isso aqui é uma entrevista que ele deu para o Bloomberg também, né? E o jornalista pergunta se ele não tem preocupação com essa reputação dele de usar drogas, como é que isso poderia influenciar o mercado. Ele respondeu mais ou menos isso. Vamos lá. Ele está dizendo, olha, do ponto de vista do Wall Street, eles estão preocupados com grana, né? Com resultado, não o seu uso de drogas, né? Você sabe, você está criando valor para os investidores? A Tesla é custa por tanto que o resto da indústria combinada, de nada. Então, é o seguinte, ele vai falar assim, estou dando resultado lá para os caras? Então, que se dane, né? Que eu uso drogas, né? Mais ou menos isso, né? Aqui no outro vídeo que ele dizendo que pegou a receita médica para usar também algumas situações quando ele está deprimido, né? E que, às vezes, ele fica meio fora do ar. Eu gostaria de perguntar alguém sobre a prescrição médica, sabe? Mas, eu acho que é... É algo que eu diria, há momentos em que eu tenho... um estado químico negativo no meu cérebro. Ele fala, às vezes eu tenho um estado químico negativo, né? Bom, mas é o seguinte, a cena, uma cena muito interessante para mandar para o Sr. Magno Malta, Sr. Nicolas Ferreira, Dudo Bananinha, né? Para essa turma toda, o Sr. Silas Malafaia, para eles explicarem esse tipo de situação aqui. O Sr. Elon Musk em um podcast compartilhando ali um cigarrinho de maconha, né? Como dizem algumas pessoas, né? O cigarrinho do capeta, né? Então, vamos ver a cena aqui, se você nunca viu. E aí, eu queria saber a opinião dos conservadores sobre esse comportamento do Deus moral, o homem que luta pela liberdade, pela democracia, por uma sociedade melhor. Como é que vocês explicam essa cena aqui? Vamos lá. as pessoas ficam assustadas se você fizer certas coisas? É só o tabaco e a marihuana em que você fizeram. É só o tabaco. É só o tabaco. É só o tabaco. É só o tabaco. Ficou legal, hein, Sr. Musk? Tá bonito aí no retrato. O senhor, quando andou fazendo essas declarações aí contra o Brasil, contra o Presidente da República, ministro Alexandre de Moraes, o senhor, por acaso, tinha experimentado o cigarrinho do capeta? Um belo exemplo, né, de cidadão bolsonarista, né, do homem de bem, né? E aí, quando ele esteve lá na China, ele parece que dentro do avião ele deve ter ingerido alguma coisa, né? Porque ele surpreendeu os chineses lá com esse tipo de dancinha, né? É a dancinha sinistra do alienígena. Seu moço, que o senhor me desculpe, tá? O senhor estava meio esquisitão aí, hein? Caramba! Olha! Então, gente, com essa cena aqui, eu vou encerrar o nosso papo de hoje, porque mais tarde eu quero falar sobre mais uma hipocrisia, né, desses criminosos de extrema direita que apoiaram na votação ontem na Câmara pela soltura de um assassino, de um mandante de um assassinato brutal aqui em nosso país, que comoveu o Brasil, que por unanimidade no Supremo Tribunal Federal determinou a prisão do seu mandante ou dos mandantes, né? Eu fico por aqui. E, bolsonaristas, expliquem o Deus de vocês fumando o cigarrinho do capeta. Um grande abraço, mais tarde eu volto. Tchau!